E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, eu tô em busca do meu carro novo. Vocês sabem que o canal tá quase atingindo 13 milhões de inscritos. E mano, eu tô pensando seriamente na meta de 13 milhões, mano, não trocar de moto, e sim de carro. Eu tô numa loja aqui, mano, na praia, no Balneário Camboriú, que chama Boca Mafa Premium, mano. E eu tô vendo aqui, mano, que só tem nave no negócio, e eu cheguei aqui, mano, eu fiquei perdidinho, tá ligado? Eu fiquei perdidinho da Silva. Corvetão tá aqui me olhando, ele tá um pouco triste, porque ele tá vendo que eu tô pensando em passar ele pra frente, né mano? Mas vamos ser sinceros, né mano? Ele já contou muita história, né velho? Esse carro tem história pra caramba, e eu tô pensando aqui, mano, em trocar mesmo ele em 13 milhões de inscritos. E pelo jeito que vocês estão vendo, que nessa loja, mano, a gente vai encontrar alguma opção que vai satisfazer as minhas vontades, mano. Eu tô aqui, mano, com o Felipe, tá ligado? Ele trabalha aqui na loja. E o Felipe, mano, vai me ajudar. E aí, Felipe? Olha aí, ó, o que a gente tem aqui, Mike, ó. Caramba, já trouxe logo um leque de chave, mano. Só que galera, o negócio é o seguinte, Felipe, a galera vai ficar perdida aqui junto comigo. Vai. Porque ele tá só com três chaves na mão. Mas os carros que eu falei por aqui, eu quero ver, mano, tem vários, tá ligado? Olha a fileira de carro que tem aqui, mano. Tem, tipo, muito carro, mano. A câmera não consegue nem mostrar direito todos os carros que tem aqui. Vamos levar mais que uma, né, Mike? Hã? Vamos levar mais que uma. Eu ia escolher uma também. Você escolheu? Vamos levar uma pra cada. Você é louco, mano. Tem muito carro bom aqui. Ô, Felipe, vai me ajudar aqui, mano. Eu falei pra ele aqui, ó, que eu já gamei nessa panameira, mano. Você é louco, mano. Essa panameira aqui, velho. Olha os escapão, mano. Nossa senhora, mano. Ô, Felipe, qual que é essa aqui? Essa aqui é uma panameira 4, híbrida, 2018, ou carro, mano. Entra dentro desse carro só pra gente ter uma noção do que é esse carro. E essa, caramba, mano, o negócio aqui tá até com plástico do lado ali ainda, mano. Isso aí é uma nave espacial, olha o interno dela, olha o acabamento. Isso é mesmo, mano, porque olha isso, galera. Nossa, imagina nós dois aqui dentro. Isso é louco, vai dar top. Então, nós dois aqui daí ia ficar bonitão, né, Gosto? Olha só, olha o painel disso, mano. Não, você tá doido, mano. A gente já tá com lágrima lá, ó, escorrendo lá embaixo dela as lágrimas dela. Olha que louco, o cold start dela não deixa acelerar. Era aí que ela tá no startzinho, com os elétricos. Eu fui ali acelerar, ela não deixou. Não deixou. Não deixou? Não deixou? Não deixou? Falou, não, você não vai acelerar o carro frio. Agora ela vai te deixar. Agora ela vai te deixar. Mano, que bagulho louco, né? Mano, essa eu não sabia, galera, da Panamera, tá ligado? Mas, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. É um carro que eu já vi e é um carro que tá bem próximo aí do preço do Corvette, tá ligado? Dá pra me pegar. Só que eu não sei porque ele tem tanta opção aí. E eu fiquei meio passado. Vocês vão ver ao longo do vídeo aí os carros que tem aqui e qual que pode a gente pegar. Aproveitando aqui, eu queria mostrar pra vocês que o aplicativo do Futebol tá de cara nova. O aplicativo do Futebol é o melhor aplicativo que tem pra você que quer ficar ligadão em tudo do que tá rolando no mundo do futebol. O aplicativo do Futebol tá transmitido a Banda Esliga ao vivo e gratuitamente pra vocês aí, ó. É só entrar no aplicativo que você já consegue assistir e você também consegue ficar ligado em uma quantidade muito grande de informações. O link pra download, ó, tá aqui na descrição. Mas se liga que como que esse aplicativo do Futebol tá top e tá com muita informação boa. Logo quando você abre o aplicativo, você vê aqui, ó, que tem a aba jogos, em que tá todos os jogos aí que tão rolando. Temos a aba assista, em que tão passando os jogos da Banda Esliga ao vivo e de graça. Todos os jogos que tão rolando, a gente também pode selecionar pelo que a gente tá seguindo. Que no caso é o meu time favorito, Corinthians. Vai, Corinthians! E se caso você quiser mudar, mano, você também pode vir aqui, ó, e alterar, tá ligado, mano? Muito top esse aplicativo do Futebol. Tá de cara nova, vale muito a pena. O aplicativo do Futebol é gratuito tanto pra Android quanto pra iOS. Então, ó, corre aqui no primeiro link da descrição. Faz o download pra você ficar ligado aí em tudo que tá rolando no mundo do futebol. Do seu time favorito, do Brasil, da Banda Esliga, de tudo, mano. Tá aqui no primeiro link da descrição. Você vai fazer o trocar de carro, meu filho. Meu Deus, velho. Mano, ó, vamos ver se agora deixa acelerar. Agora deixou? Primeira, será? Viu? Agora eu te... Não sei, velho. Te deixou te dar uma acelerada, hein? Não sei. Ô, Felipe, e essa daqui, mano, é igual? Não, essa aqui é outro modelo. Essa aqui é uma Gran Turismo. Aqui tu tá dentro de uma Coupé. Essa aqui é uma Gran Turismo. Gran Turismo? Diferenciada. É, 2018 também. Oi? Eu jogava a minha vida toda. Olha, ó, no Gran Turismo? Gran Turismo. Mano, você é o Boto? Você pensou, né, com um carro desse aqui? São. Só mete lá, né, meu Boto? Eles iam me chamar de Blade. Blade? Mano, essa aqui é a Gran Turismo, velho. Olha isso, mano. Vamos ver ali dentro, Felipe. Bota pra mim ali dentro. Eu vou no banco de trás, cara. Caramba. Mas é grande, hein? É espaçoso. Mano, olha o teto, velho. Olha o teto daqui, mano. Você é louco, mano. E o painel ali, ó. Parece Paraty. Não, Paraty. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior e com um símbolozinho mais caro, né, Mike? Aqui, olha aí, o elétrico. Ah, que da hora. Eu nunca tinha visto, mano. Ele vai deixar carregando a tomada na tua casa. Pô, dá pra ver que o Iain tem bem de carro, né? Paraty. Paraty, mano. O cara comparou a Panamera com a Paraty, mano. E aqui é o Iain? É fã do VW. É fã do VW. E aqui é o Alê, Felipe? Olha aí, vamos abrir aqui. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver o esquema aqui todo. Olha lá. Caramba. A elétrica pra te carrega. Ah, já vem o kit dela já. Kitzinho já vem aqui formado, mano. Tá vendo, mano? Vou abrir isso aqui pra te ver aí, ó. O diferencial. Não, quando a loja é pancada e o carro é pancada, tá ligado? Se fossem umas lojas aí, mano, os caras não iam mandar nem a tomada, tá ligado? Não, não vem com a tomada. Você tem que comprar, entendeu? É 50 mil reais a tomada. É, esse cara é foda, mano. Aí nós te damos de brinde essa tomada. Pega aí, sabe por quê? Não vai precisar mais abastecer o carro aí, ó. Só ligar na tomada, acabou. Então, mas na verdade precisa, mas ele economiza menos, sabe? Vai economizar, vai economizar. Vai economizar, vai economizar. Não é 100% elétrico, né? Eu vi que você tem um Tesla ali, ele é 100% elétrico, né? Tem uma I-Pace também que é 100% elétrico. Então, nós vamos jogar um joguinho ali dentro do Tesla, mano. Sério? Vou mostrar pra galera. Dá pra jogar um joguinho no Tesla? Com certeza, na hora. Caramba, mano. Ô, Felipe, mas me mostra essas outras Porsche aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aqui isso aqui, mano. Essa aqui é brava, hein? Essa daqui eu acho pancada, velho. Essa aqui é 450 cavalos de pura emoção, adrenalina. 450 cavalos, mano. Cortar o palmo. Você vê esse carro roncando, meu amigo. Nossa senhora, velho. Chorando, coitado, cara. O Corvette tá... Não, não me deixe. Mano, o Corvette já fez muita história, velho. Fez muita história. É o quê? A segunda vez que eu vim pra balneário com ele. Segunda vez. Pô, vou falar pra você. Corvette, então, bicho é foda, mano. Para tudo, mano. Os caras maderam o Corvette, porque eles falam assim... Eles falam que o Corvette é um carro raro, né? Tem pouco. Eu não sei, tá ligado? Que não tive a oportunidade de vender nenhuma. Eu como vendedor, né? A gente tinha que trabalhar num grupo aí. Mas vou ter a oportunidade, porque eu vou pegar o teu na troca. Falando desse jeito, velho. O Corvette tá chorando mais ainda, mano. Claro. O Corvette tá falando, meu Deus, você... Mas vai ficar em boas mãos. Mano, a chave não tá comigo. A chave já tá na mesa, já tá. Vai ficar aí. Caiu de algum carro? Ficou num carro, chave. Meu Deus, mano. Olha só o detalhezinho do cinto desse carro. Perdi a chave do Corvette. Olha aí o detalhezinho dele. Vamos ver se fica bonito, galera. Vamos ver se fica bonito aqui. Nossa. Esse aí vai deixar a tua acelerada meio bom. Mas vamos botar, trocar o modo, né? Colocar o... Sim, o Sport. Vamos virar aqui, ó. Ligou o Skab, o Sport Plus. Tô aqui, mano, ó. Sport Plus, né? O negócio aqui é tão potente. Encloguei o cinto pra acelerar parado, velho. Exatamente. Exatamente. Ô, Bruno, acabou de chegar aqui. Eu preciso da sua opinião, cara. Você é um cara muito experiente com pilotagens. Vem, eu vim aqui porque eu vi aquela F-150 lá, mano. Ô, esse aqui você acha que combina comigo, velho? Olha só tão bonitinho. Tem alguém que fica feio nesse carro? Hã? Fala a verdade. É, o tio. É, o tio, o tio. É, o tio, verdade. Eu acho que não. Eu acho que é meio difícil, mano. Mas tá difícil escolher a cor aqui, né? Então, tá difícil, mano. Cara, eu gosto daquela terceira ali, ó. Vou mostrar aqui pra galera agora. Olha a chave dela. A cor do carro é a chave, mano. Da outra ali? É. E essa aqui é uma turbo, hein? Nossa, essa é uma turbo. É outro nível, mano. É outro nível. Subisse alguns degrauzinhos na turbo. Vamos dar uma olhada, mano. Essas duas é 992. Essas duas aqui é uma de 9. Pelo 992. É, porque é o último modelo. Olha isso, mano. Tem essa aqui. Essa daí é a turbo. Ela é azul, mas parece ser um cinza. Mas dá pra ver que é azul também, né, mano? Eu acho que eles fazem isso pra dar um confuso de dia, mano. Tudo de curvo rápido, aí, ó. Não passa a trabalho, aí, mano. Nossa, rodão, hein, mano? Caramba. Essa roda aí é da turbo. Deixa você fazer as honras, velho. Tem que ter medo de quebrar ali. Hã? Olha só, mano. Aí. Essa é a turbo, hein, mano? Quantos que tá valendo essa aqui? Um milhão e cinquenta. Um milhão e cinquenta mil. Um milhão e cinquenta. É dígito, é dígito, hein? Mas então, mano, tem uma Ferrari, não dá pra comprar uma Ferrari? Dá pra comprar uma Ferrari, mas é mais velha, né? Essa aqui é uma 2018, com dois mil quilômetros, né? Zero demais, né, mano? É zero, é novo, né? Comprar uma Ferrari desse valor, com certeza, vai tá meio rodadinho. O momento agora, mãe, é Porsche. É Porsche? Mas, hein, eu falo pra galera que a 911 chama muita atenção. Só que tem, tipo, só um porém. Eu acho ela um pouco pequena por dentro. Pra quem tá dirigindo, não. Pra quem vai de carona, ela já é um pouco mais apertada, mas o carro vai diferenciar. Aqui atrás, né? Olha essa aí, olha essa aí que diferente que é. Olha os mostradores do... Painel. Do painel ali pra te ver. Que diferenciado que tu não vai esquecer do Corvette nessa daí, né? Vamos ver, vamos ver. Mano, olha isso. Já mudei aqui o modo, né? Já tô aprendendo, né? Caramba, o giro dela, tipo, já muda a conversa, hein? Muito bom, né? Tá lindo, né, cara? Tá lindo, maiquinho. Eu quero ver outro carro ali que ele me mostrou, tá ligado? Ô, maio, sabe por que que a Porsche tem a chave? Fica aí, tipo, vai. Não sai, não sai. Meu Deus, eu já arranco aqui, sai o miolo da chave. Já deixa meio milhão. Aí eu tenho que comprar. Se eu puxo mais um pouco ali da minha vida, mano, sai o miolo da chave na minha mão. Tu ia ficar com o miolo da chave na mão. Isso aí é... Aí tu ia ter que comprar, né? O que que você tinha comentado? Esse carro aí, tu sabe por que que a Porsche, ela traz a chave do lado esquerdo? Em 1969, a Porsche tinha, competia nas corridas de Le Mans. Pra sacar mais rápido, não é? Não. Quando o cara, o piloto, nas corridas de Le Mans, o piloto fica fora do carro e vem correndo. Ele chegou no carro, ligou do esquerdo, engatou a marcha e partiu. Dois segundos ele ganhava. Pra não precisar fazer o movimento. Ele ganhava dois segundos de tempo pra competição. Eu já achava que o dono da Porsche era canhoto. Não, eu achei isso. Eu achei isso. Também, o Boto é um mito, né, velho? Ô, Jorge, você acha que o dono da Porsche era canhoto ou era pras corridas mesmo? Eu confio mais no Boto. O Boto tem razão, o Boto era canhoto. O Boto é especialista. É, o Boto ele manja do negócio. Essa história da corrida era só pra dar uma valorizada. Mas é pior que eu já ouvi essa história mesmo. Essa história é verídicaça, né, mano? Eu acho que eu vou na do Boto também, né? Mas confia no Boto, mano. Eu vou na do Boto também, né? Eu vou na do Boto também, mano. Eu vou na do Boto também, mano. Olha aí, olha aí. Mas leva essa aqui, mano, que tá bonita, hein, mano? Mano, você é louco, mano. Essa vai ser a tua, cara, fazer interesseira com essa aqui, mano. Ô, mas agora aqui, ó. Essa cor aqui é de duro de cimento, essa, né? Aí fez pegar as interesseiras de balneário, né, mano? Balneário? Mas eu acho que aqui em Balneário as meninas não... Não são, né? Não. Só um pouquinho. Hein? Essa vermelhinha aqui também, hein? É. Essa aí, uma carreira é essa, hein? Nossa. Mas eu acho que tu tá mais cara de família, eu vou te levar num outro carrinho ali. Tu tá querendo casar, tu tá querendo parar com a vida de trolar o pessoal aí, fazer sacanagem com as interesseiras. Talvez. Ou tu tá querendo arrumar uma interesseira pra ti. Ou a gente pode, sei lá, né, mano? Será que tem outro tipo de plano aí? Um carro pancada aí. É, mas sair de um vermelho pra ir pra outro vermelho não, pô. Pega uma outra corzinha. Tem que ser pelo menos amarelinho, né, Boto? O azul, né? Pelo menos amarelinho, né? É, fazer uma coisinha diferente. Carro de negão verde, amarelo. E a gente tem tudo aqui, a gente envelopa aqui também, hein? Envelopa, faz tudo? Faz tudo aqui dentro da hora. E esses caras que vai fazer, né, voltar com outro carro pra Londrina? Vai. Dá pra ficar aqui, não sei? Vamos, eu sou parceiro. Toma tudo. Mexe tudo na segunda, na terceira, tá voltando. Aí você vai junto comigo? O Boto vai caber atrás do, por exemplo, que você falou 911 ali atrás? Não, mas aí nós vamos ter que botar uma carretinha pra levar o Boto. Não, mas eu vendo a carretinha também. Eu vendo a carretinha. Carrocinho eu vendo também. Aí eu já ganhei uma carretinha. Eu vou fazer uma negociação pra botar a carretinha pra levar o Boto. Mano, outra Porsche aqui, ó. Essa aqui é a Boxster da nova, né, mano? Essa daqui é linda também. E Porsche tem outra Boxster, mano. Branca. Tem aqui uma Caimã. Olha a Lotus que tem ali. Essa daqui eu tava olhando, mano. Eu não aguentava parar de observar esse carro. Olha esse carro, galera. Esse aqui é um Lotus, mano. Olha isso, mano. Que doido, mano. Hã? Esse não é pra ti. Ó, mano, ele é um carro das antigas. Já foi da família Senna esse carro aqui. Você tá falando isso aí porque você sabe que não vai caber nós dois lá dentro, né? É por isso. Liga um bom gradão. Ô, Boto, liga lá pra nós, Boto. Ai, 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 ai. Vai ter que ligar tudo fora. Põe a mão por cima. É assim, você quer entrar lá dentro do botar. Liga lá. Mas eu não entro no carro. Ô, Boto. Ô, Boto. Ô, Boto. Não vai quebrar nada, né, Boto? Que nem se fizesse no cuido. Pelo amor deus, senão tu vai ter que levar. Vai ter que ligar o bolso na troca. Mano do céu. Boto, tu vai conseguir ligar, Boto? Será que vai entrar? Será que ele vai entrar? Meu Deus! Tá comigo, mano. Boto do céu. Boto. Boto. Você não sai mais daí, Boto. E agora? O Senna era pequeno. Boto vai ter que levar o carro pra casa, Mike. Você botou o... Vai ter que levar o carro embora, cara. E agora? Vai ter que levantar mesmo, cara? Hã? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos lá ver os outros caras. Deixa ele aí. Pô, vem, Jorge. Deixa o Boto aí, ó. Já voltou. Eu ajudo, eu ajudo. Não quebra nada aí, Boto. Meu Deus do céu, fez crack ali. Fez crack. Aí, conseguiu. Porra, Boto. Poxa, Boto. Fizeram o carro pra criança aqui? Olha o cara com... Não, deixa o Mike. Ah, o Mike vai dar pra brilhar. Vou entrar, vou entrar. Vamos ver, vamos ver. Mano, é bem baixo aqui o banco, né? É, isso aí é aquela coisa aqui, mano. Caramba, Boto. Agora eu que não vou conseguir sair. Falei com você, falei com você. Falei com você. Falei com você, mano. Olha isso, mano. Bem, tipo, bem de corrida mesmo, né? Tem um negócio... Isso aqui é pra proteger, né? Ué, não liga? Não, não tá ligando. Ué? Ué, o Boto entrou e já estragou o carro. É, ué, Boto. Ué, o Boto já vai ficar o carro. Ué, me livre, cara. Só de entrar, Boto. Ué, eu vou ter que vender minha casa. Ah, é aqui. Uou, tem um botãozinho ali, ó. Ah, tá em neutro? Não sei, bota no neutro aí, Mike. Não, não arranca aqui, ó. Tá no neutro? Acho que tá, né? Bota pra frente, pra trás, pra ver se tá ligado. Vou puxar o freio de mão aqui com tudo também, pra não sair do lugar. Mano, é só apertar? É. Ih, não pegou. Pera aí, tá com a abriagem. Ah, tá com a abriagem. Não, não pegou. Pera aí, vamos ter que fazer isso. Ela tem um segredo, cara. Ninguém rouba esse carro, Mike. Ah? Agora eu vou te trancar aí dentro. Segredinho dela. Agora vamos ligar, Mike. Você tá brigando, tem um segredo. É, ótimo spray. É, galera. Vamos falar, acelera agora. Mano, olha o ronco. Ó, quantos cavalos dá esse carro aqui? Esse tem 242 cavalos. 242? Só que assim, né? Peso de uma moto. Viu? De madeira. Peso de uma moto. Não é? Não chega ali de madeira, mano. Por isso, o boto entrou ali, ó. Quase quebrou o carro de madeira. Vamos ver o ronquinho dele? Deixa eu só dar uma esquentadinha. Eu acho que ele tava aqui os dias aqui sem ligar, né, mano? Ele é bem, tipo, secão mesmo pra corrida, né? É. Você fala qual que é a história desse carro aqui? É só pra... Esse carro aqui pertenceu à família Senna. É um carro exclusivo. Hoje, no Brasil, tem duas anunciadas. Uma é a nossa, que tem história, tem uma história bacana. O carro só tem 22 mil milhas. O carro é zero. Zero. Zero, zero. E é 2008, Mike. 2008. Carro diferenciado. E com história, né? Uma história bacana. Só história pra contar. Só história pra contar. Pra mim esse aqui, né? Cara, sério, esse é a tua cara, mano. Não tem nada de cara de família, não. E ele falou o preço. Quantos que é esse? Esse 430. 430 mil, galera. Eu paguei... É pradinho eu vou fazer esse preço, né? É, então. Ô, Mike, dá pra comprar esse aí sem se desfazer do corvetão? Não, mas é quase o preço do corvete. Corvete de 450 mil, mano. Não, mas deixa o corvetão guardado e tem mais isso aí, ó. Mano, vamos ver aqui o ronquinho dele. Consegue sair daí, Mike? Quer uma ajuda? E agora? Vou sair aqui. Vai, Mike. Dá pica, mano. Ô, bonita, hein, mano? Você achou bonita, Jorge? Tá muito mal, velho. É louco, né, mano? Eu me apaixonei quando eu vi o carro. Você é doido? Olha isso, mano. Esse carro, ó. Mano, na hora que eu vi a primeira vez, eu achei que era uma Ferrari, velho. É, faz assim, né? Você está ali atrás? Não esquenta as orelhas, não? Será? Não, hein? Não, né? Tem um ar condicionado que funciona. É, olha o motor dele, mano. Onde que é? Pô, tem uma lá no canto, lá, uma Ferrari. Eu nem vi uma Ferrari, né, mano? Acho que a Ferrari é muito cara, né? Não. Não, mano? Acho que não. Não dá pra mim, não, hein, mano? Felipe, mostra pra mim agora os brinquedinhos ali mais altos. Olha isso aqui. Porsche, mano. Quais a nossa cara. Mas, hein? Porsche de frente é tudo meio igual, né, mano? Olha, aqui é Cayenne, aqui é Cayenne também e aqui é outra Cayenne, mano, tá ligado? Mas atrás, mano, você vê o diferencial delas, quer ver? Olha aqui atrás, o jeito que é elas, mano. Olha aqui, zera, filho. Zera. Olha que carro lindo, mano. Vai que nem um carro assim, mais grande, espaçoso ou mais esportivo, mano? Ah, mano, acho que eu quero um agora que faça os dois, sabe? É muita coisa, né? Que seja esportivo e, tipo assim, confortável também, sabe? Só essa daqui, essa daqui é brava. Eu nunca entrei dentro da Cayenne, só vejo em clipe de funk, sabe? Só vejo em clipe de funk? Ah, então agora você vai entrar dentro, não, mãe? Vai entrar dentro de uma... Mano do céu. Carra é diferente. Que espaçoso ou nova é essa, parceiro? Tá doido. O que eu achei? Achou a chave do Gret? Onde que tava? O cara entregou aqui. Meu Deus, falei pra você que eu tinha perdido de verdade? Tá aqui. Quer sentar aí dentro? Eu sentei dentro, hein? Nossa, já. Vai trocar no Corvette, vai voltar a Tudê. E o meu? E o ônico do seu voo também, mano. E o meu tá aqui, eu tô falando. Ah, você vai pegar esse? Pode ser, ué. Beleza. Eu quero presente, pô. Não. Ah, que é presente? Eu tô vendendo o rim pra comprar, né? Tô vendendo. Aceitamos também. Comprou rim. O cheiro... O cheiro é de carro de milionário, velho. Então, faz aí dentro já, ó. Caramba. Olha aqui, mano. Olha no chão. Ô, mãe. O que aqui, ó? Poxa. E ela é elétrica também, mãe. Ela é o mesmo motor da Panameira ou é mais forte? É o mesmo motor da Panameira, 462 cavalos. Nossa, você pode ligar ela? Pode, pode. Vamos ver. Aperta no freio lá. Vou ligar pra ti aqui, que eu vou fazer as ondas. É na presença? Aí, ó. Já ligou? Todas as... Já ligou? Já ligou? Já. Calma. O carro é elétrico, homem. Não faz barulho. Vamos mudar o barulho? Mudei, vou mudar. Como assim? Já ligou? Já ligou, tá ligado, hein? Você tá zoando? Tô falando sério. E acelerar, então, não sobe o giro? Não vai, não vai subir o giro. Só se engatar? Só se engatar. Ela vai sair daí, né? Não fez barulho nenhum. Olha lá. Motor está ativo. Eu achei que você tava me trolando. Não, eu tô te trolando, tio. Você ouviu alguma coisa aí fora? Não, tá desligado esse carro. Não é possível, não. Olha aqui no painel. Tá escrito, o motor está ativo, mano. Olha lá. Mandou ligar agora. Aperta no freio de novo que desligou, porque eu ficasse muito tempo com ele. Olha lá. Motor está ativo. Vamos lá. Ligou. Ian, é a mesma coisa desligado e ligado. Olha, Ian. Ligue aí. Tá ligado. Tá, e aqui ele vai passar. Aí ele vai passar. Muda aí. Chacoalhado. O carro chegou a dar uma tremida, mano. Agora ligou o motor normal. E esse motor normal aqui, por exemplo, no Sport+, ele não vai usar o elétrico. Ele vai usar o elétrico também. Vai usar, mas no começo da arrancada e tal, assim. Ele vai ter, Mike, 340 de motor a combustão e 136 de motor elétrico. E os dois se unem, né? Mano. Aí fica os 462. O cheiro aqui dentro aqui tá demais no coração, tá ligado? O cheiro de carro de milionário. É, então. O carro de milionário, mano. Vai ser família agora, tá? Você é louco, mano. Já pensou pra sair com um negócio desse aí lá na avenida? Bah, imagina. Mas será que o Corvette ainda chama mais atenção na avenida, mano? Sabia? Esse carro é mais discreto. O Corvette chama atenção porque é esportivo, mas aqui também chama atenção. Vermelhão. Sabia que os outros gritos? Olha essa Ferrari, que louca. É verdade. Te juro, mano. Olha aqui por dentro, velho. Que bagulho louco, mano. Olha aí. Nossa senhora, parça. Será que o nosso amigo entra aí dentro? O Boto? Ah, aqui o Boto entra e ele leva o primo dele ainda. Vai, vai. Entra. Lá vem ele. Escolhendo carro novo. Caralho, que cheiro de couro. Cheiro de carro de rico, meu filho. De novo. Você não teve nem dificuldade pra entrar. Não, aqui não. Esse é o top. Nossa, Boto. Mas e o tetão, ó? Tapa na cara desse teto, né, mano? Ô, Filipe, pode embrulhar. Ó, vamos ver, vamos ver. Pode embrulhar? Isso aqui, olha isso. Já tá com laço. Olha ali, ó. Já tá com laço. Já tá com laço de presente pra você dar pra sua esposa, Boto. Cara, isso... Não, que mulher. Eu não sou mais casal. Você parei hoje. Quando a gente ir pra Londrina, daí a gente pode andar bastante com esse carro lá. Com certeza. Mulherada vai pirar. Eu acho que nem precisa andar nele, não. Pode andar aqui também, velho. Olha aí, isso. O motor tá ligado. Caraca, velho. Não dá pra dizer. Hã? Não dá pra dizer. Mas por que desligou antes, ali? Ela viu eu aqui dentro, já desligou. Ela já sabe que... Ela viu você dentro, ela já colocou o Moto Sport. Mas eu sou bandim-dim. Pro potencial, tá? Mas tu não vai conseguir num vídeo escolher teu carro, mano. É muita coisa, velho. Mano, galera, tá complicado aqui, mano. O Filipe pegou de jeito, mano. Que é tanto carro aqui que eu tô começando a ficar perdido, tá ligado? O tamanho da câmera que tem ali, velho. Maior que a minha? Tá, pega. São duas ainda. Uma 360 e a outra pra... É o ACC, né? Cê é doido, mano. Por que que é esse cartão de visita aí? Ô, Boto, vai lá comprar uma Coca pra nós. Uma Coquinha lá. Consegue ir lá comprar? Olha, eu depois que eu conheci o Mike, eu não tomo mais Coca, é só champanhe. Então vai lá comprar uma Xandão pra nós. Olha o que é? Ou não, isso aqui é a chave do carro, cara. Como assim, mano? Não, tá de brincadeira. Isso aqui é a chave do carro? Mentira. Ah, não. Meu Deus. Mike, é um cartão, viagem. Se você faz isso, você vai adiverem sua vida. Deus o livre, tá amarrado. É um cartão de presença. Sabe o que que é o pior? Poxa. Que isso aqui nem deve ser caro, tipo... O que não deve ser caro? Será que não? Não? Não, você acha que é caro a chave dessa? Não sei. Não, talvez aqui no Brasil seja, mas lá nos Estados Unidos não. É, nos Estados Unidos é baratinho. É, porque lá os caras pegam... Tipo assim, ó, material, galera, é igual de um cartãozinho normal, ó. Cartão magnético. Né, então? Olha, Tesla. Bizarro, mano. Que que ele tá aprontando? Tá jogando no jogo. Tá jogando? Meu Deus. Entra ali, entra ali. Tem choquinha, cara? Deixa eu ver. Ô, só que o banco tá aquecendo aqui. Hã? Eu vou desligar. É porque ele ligou pra queimar o bumbum. Eu tô ouvindo um barulho de pneu raspando. Não, eu tô jogando. E aí, então? Eu falei, ele tá doidão ali, ele tá mexendo no pneu sozinho. Ô, o banco tá quente mesmo? Vamos desligar aqui. Você estrolou ele, botou o banco quente? Não, olha só, esse carro é muito louco. Bota o banco frio aí agora. Tá frio, tá frio. Olha só esse carro, cara. Emissões. Tem dúvida. Ô, é que não, né, cara? Tô te mostrando o carro aqui na maior do vendedor aqui. Tá quebrado esse carro, hein, pô? Cadê o painel dele? E daí tu vai me dar um... Nossa! Ah, esse peido. Aquele peida lá atrás. É, o carro peida, cara. Será que peida o carro? Eu não tenho maturidade pra ter isso, não. Peidar. Então vamos botar uma larela aí. Vamos lá pra Serra Gaúcha. Vamos botar uma larela aí, então. Pra esquentar o carro aí pra nós. Esse aqui é o carro pretinho, hein, Mike? Caramba, ele faz barulho. Aí a larela, pô... Tá esquentando o banco também? Não, o banco não. Mas quer que eu esquento a bunda aí? Não, tá quente até agora. Olha o barulho da larela aqui, mano. Aí dá até pra levar a gata no contra. Bizarro, hein, mano? E aí eu só bater na tela? A gata vai ficar quentinha, daí tu bate na tela aqui e nós tiramos a larela. Aí aqui, vamos pra Marte? Vamos? Aí. Vamos pra Marte? Marte, olha aí. Quanto que tá valendo esse carro, Felipe? Esse 620. 620. Pra ti? Tá perto do Corvette, hein? Tá no negócio bom aí. Ah, ele não quer ir pra Marte, cara. Vou tirar aqui. Aí é Marte. Nós estamos em Marte aqui. Aqui é Marte. O mapinha. Vamos voltar pra Terra? Vamos. Vamos voltar pra Terra. Vamos voltar pra Terra, né, mano? Vamos voltar pra Terra. Meu Deus. Aí, voltamos pra Terra agora. Tá um detalhe aqui, madeira. Vamos regular o volante aí. O volante é bem simples. Regula aí o volante aí, mano. Aí. Ah, é só... Cara! E dá pra meter pro lado também? Isso. Caramba, mano. Coloca pro lado, mano. Isso aqui é pra quê? Não, isso aí é a distância dos carros que tem que deixar aqui, ó. Tá longe, mano. E o teto? Eu tô divido, teto. Eu tô divido o teto, né? Pô, tem um outro carro ali que eu vi que eu gostei bastante. Me mostra. O Camaro, velho. Sabe por quê? O Camaro novo. Cadê? Vamos ver? Coloca aí no joguinho. Quero ver o joguinho que ele tá falando, mano. Mas você sabe... Seiscentos e vinte mil. Corvette vale três, vale quatrocentos e cinquenta, mano. Mas você sabe jogar? Dá pra pegar um Tesla no Brasil, mano. Tinha que vender esse carro pra Educoff. É? Ele compraria, porque ele deixou um Tesla lá nos Estados Unidos triste. Um joguinho. Os carros da Tesla não colocaram o Corvette no jogo, mano? Não, não colocaram. Não quiseram dar essa moral pra Chevrolet. Nem pra Chevrolet, nem pra Nissan, nem pra Nissan, nem pra Honda, nem pra nada. Nem pra Lando de Rolo, coitado. Coitado. Ele é aqui, né? Pelo que eu tava vendo? É, claro. Filma aí, vamos ver se o Mike é piloto, pai. E acelera aqui no pé, meu. Acelera e freia no pé. Tá. Tá, mano. Não vai bater, né, mano? Ah, rapaz, é que é mulher, mano. Vai passar direto. Não é drift, Mike. É, mano. Viu o Bruno Bari e já quer fazer drift, homem. Eu não sei o que é, mas eu não sei o que é, mas eu vou usar as minhas habilidades pra controlar o carro. Não bater, velho. Já te bater, né? Não sai daqui, seu... Não bater, mano. Que brisa, velho. Nossa, velho. Ué, esse aqui é o melhor que eu fiz. Paca, botou o carro. Botou o carro. Deveu o carro, mano. Deveu o DPT, mano. DPT no Tesla. Foi triste. Mano, que negócio avançado, mano. Você não camara agora? Antes do Camaro, você podia me mostrar a Q8, né, mano? Aquela Q8 laranja. O Q8 saiu, faz intertrade. Eu perdi essa oportunidade de comprar a Q8. Sério? Vou te mostrar outro. Qual? Uma macerati. Deixou lá pegar a chave. Comenta aí. Dá uma olhada, hein. Uma macerati. Brabo essa aqui, hein? Suvesão. Vem. Vem. O que vai acontecer? Vai virar um robô? Eita, pô. Ele tá subindo, velho. Que louco. Que louco, tá descendo? Tá subindo ou tá descendo? Tá descendo agora. Vai rebaixar até embaixo? Não, já deu, né? Eu já andei numa Cerati, mas era a Ghibli. É a Ghibli? Fala. Acho que é Ghibli. Olha aí, galera. É um esporte anti-esporte. Experienciável. Olha aí. Brabo, hein? Brabo. E o Camaro ali? Mano, eu nunca vi um Camaro dos Novo de perto. Clássico americano. Vai ligar na chave? Vamos ver se ele vai ligar. Vamos ver se funciona na chave. Porque o Corvette funciona, viu? O Corvette não fala... Ih, tá vendo? Não tá programado. É, não. O Corvette, enfim... Porque ligaram mais de três vezes. Ligaram mais de três vezes. Vamos ligar lá dentro mesmo, né? Mano, olha que louco, mano. Olha isso. Irruboso. Quanto que tá saindo esse aqui, Felipe? Aqui eu faço 320. 320. Legal. Olha o Camaro dos Novo. Olha o Farol, que massa. Rodão. Olha ele aqui atrás, galera. A luz do freio dele. O espacinho aqui tá um pouco apertado. Não tem problema, né? Olha isso. Caramba. Que susto. Moleque. Vamos com o não. Mano. Ó. Parece a entrada do Corvette, né, mano? É tipo o clássico americano mesmo, tá ligado? Por dentro, mano. Tá diferente a pegada, hein, mano? Olha aqui por dentro, como que tá, mano. Isso aí é louco. Pô, ele mudou bastante por dentro, hein? Barulhento, né? E tá barulhento. É o original, o escape? O original. O escapezinho original. Original. Mas ele não tem um fusorzinho, nada? Nem um fusorzinho. Caramba. Ele tem um fusor original. Vai trocar o Corvette. Esse aqui dá um negócio bom, né? V8 também, né? V8 também. V8. V8 é puxado. Console aqui. Igualzinho no Corvette, mano. É. Mano, olha aqui. É igual mesmo, né? É igualzinho. Isso aqui, né? Eu digo, esse controle. Essa centralzinha de controle. Vocês já viram no Corvette, galera? É. Esse aqui também. Que sobe a música, né? No caso. Sim. Mas o volante é diferente. O resto é diferente. É de ar, agora igual de avião. Igual de avião. Mano. Topzera, velho. Qual dos carros aqui que você achou que combinou mais comigo? Ah, contigo tem que ir numa Porschezinha, né? Porschezinha. Esse aqui também é um carrão pra ti, né? Esse aqui é? E outro 2019, né? 7 mil quilômetros. Caramba, velho. Tá te querendo. Agora aquela Cayenne ali me chamou também. Aquela Cayenne também combina contigo, hein? Porque a Cayenne dá pra pegar e colocar o escape. Vai ficar daquele jeito. Lá no Londrina tu vai apavorar, hein? Vai ficar daquele modelo. Ovo lá em Londrina vai... Perguntar pros meninos o que eles acham? Vamos lá. Vamos lá. Ronca muito, mano. Só não ronca mais do que o Ian dormindo. Eu ia dormindo no apelo, não gosto de estar. Tu traz o cara lá de morrida e o cara dormindo. Não, não. Ronca muito, velho. Eu não. Ô, Bruno. Dos carros que você viu olhando ali, qual que você achou que fica mais minha cara? Aquele ali. O Fusca? Ah, eu achei da hora, mano. Pô, Bruno. Vai falar mal do Fukinha agora. Vou falar mal, Bruno, mas pô, Bruno. Pô, Bruno. Não, não. Eu vou falar. Eu achei aquela Porsche Carreira Branca lá. A Porsche Carreira Branca? Eu acho que é a que mais... Mano, esse carro, ele rouba a cena mesmo. Todo mundo que vê ele, pira nele, né, velho? É um Porsche animal. Sabe o que é o meu medo? Comprar ele e acabar achando muito pequeno. Porque eu já acho ele um pouco pequeno atrás, sabe? Então pega um Panameira, pô. Então, é. Um Panameira também, tipo... O cara quer carro, quer espaço. Ué? Vai ter que ter, né? O Corvette tem espaço? O Corvette tem pra dois. Então. Mas então, velho. Fechou. Mas não sei, mano. O que você achou? Qual que você achou? Cara, Panameira é Panameira, né, velho? Panamerona? A Cayenne tá com o laço lá já pronta. Oi? Já dá até pra vir fazer um presente pro Boto, de trollagem, né? Fala, Boto, é tua. Só que não. Vamos pegar a Cayenne e você vai ganhar. Mano. Aí tá top demais. Fazer o seguinte, mano. Vou falar com eles aqui agora. Com a câmera desligada. A gente vai avaliar o preço do Corvette aqui na loja. O Felipe falou que... Vai dar negócio. Que dá negócio, entendeu? Porque o Corvette é um carro bem raro. Um carro que muita gente procura também, né, Felipe? E acaba não encontrando às vezes aí. E eu já andei nele também. Já valoriza mais uns 50 mil só do Boto ter andado. Essa suspensão é forte. A última vez que eu vi ele dentro de um Kwid, só desvalorizou o Kwid. Quebrou o Kwid. Bom, deixa aí nos comentários, mano. Vou ensinar esse vídeo por aqui. E a busca pelo carro novo, mano, tá valendo ainda. Vamos ver o que vai ser falado ali. Vamos ver o que resolve aqui, sabe? E bom, continua acompanhando os vídeos aí da viagem, que tá muito top. Vou ensinando por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando, que acompanhou esse vídeo até o final. Vamos nessa. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E foi. 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 E foi.